crente, mas é verdade, e até tem aquele pastor que a gente já gostou de ouvir quando ele falava assim, do mundo, porque na realidade, essa coisa de do mundo é muito relativo, na realidade, nós estamos nesse mundo, mas não pertencemos nesse mundo, por isso que a gente fala do mundo, mas não é bem nesse sentido e eu gostei bastante, na realidade eu nem estava procurando vídeo nenhum eu queria só passar alguma coisa para quebrar o gelo, alguma coisa de mãe igual eu passei no ano passado, mas ele traz uma mensagem muito bacana que se você for ver, a mãe crente, por mais que ela fale algumas coisas assim tipo, meu filho, está arrependido o nome de Jesus, e aquela coisa toda aí chama filho, aí quem não pode falar filho naquela coisa, fala filho de um filisteu junto com não sei o que, e é tudo a linguajar da mãe crente, é muito engraçado que o que eu quero dizer para vocês é que não adianta a gente mudar o linguajar ou a gente fazer isso por hipocrisia, porque na realidade, se eu não vivo isso eu não consigo passar isso, meu filho, porque aí ao mesmo tempo que eu falo para ele que ele não pode ouvir uma música do mundo, que seria de Javan, a gente está falando dessas músicas que a gente não está falando, ninguém está falando aqui que você não pode ouvir uma música que não seja gospel, hoje está até difícil você ouvir uma música gospel, infelizmente você tem que selecionar muito bem a sua playlist, porque a música gospel ele canta uma música muito engraçada, se vocês quiserem procurar depois, o nome dele é Frank Medrada ele cantou a música, o mundo gospel não anda bem, anda bem, não anda, e realmente não anda porque se você for ver, a grande maioria das músicas hoje é em torno da gente é, ele me ama, é tudo eu, ele me ama, tudo sou eu, é eu em torno de mim, porque sou eu e hoje a gente vai ver que isso é uma coisa que não está na Bíblia nada a respeito de mim é a respeito do Senhor eu baseei esse estudo desde o ano passado, quando, na realidade, desde o ano eu não sei se você, ah não, foi o ano retrasado, quando o Leandro trouxe Pastoreando o Coração das Crianças do Ted Trip então, aí, dessa vez que eu fui lá, eu trouxe dica para os pais então, quem quiser emprestado, ou o que eu posso fazer é o seguinte, eu também eu anotei bastante coisa desse livrinho aqui, para a gente poder não esquecer no final então, como eu sempre faço, eu posso mandar uma cópia para vocês dessa mensagem que eu estou trazendo, porque é bem explicadinho é um resumo de dois livros, na realidade, que eu li só que, Deus forte, pais fracos, a gente vai deixar para uma próxima palestra porque ele fala mais em relação aos pais que seria interessante que os homens também estivessem aqui porque fala de como os pais precisam entender a palavra de Deus nesse sentido, que eles são fracos, porque existe um Deus forte, que os fortalece então, seria bacana, então, o que eu fiz? eu foquei mais no como pastorear o coração dos filhos amor, coloca lá o primeiro slide para a gente a primeira figura então, toda a introdução que eu vou dar para vocês agora e tem muito, isso a gente já vem estudando sobre o nosso coração que é o coração do homem enganoso que do coração só procede coisas ruins, como falinha efésios então, e a gente percebe que as pessoas falam muito ah, eu fiz de coração então, a gente já sabe que não vai sair coisa boa ah, então, eu sigo o meu coração então, está aí um perigo muito grande se você segue o seu coração, você está completamente às vezes, sinceramente errado, mas completamente errado porque o nosso coração só procede com o que é ruim então, nós vamos ver um pouquinho mais detalhado isso mas, Adriana, então, nada do que eu tenho no meu coração é bom? não, se não for a palavra de Deus, não é boa então, chegando ao coração do comportamento então, a gente vai tentar entender um pouquinho e eu vou falar a gente tentar entender porque quando a gente estuda um pouquinho mais profundo sobre o que é coração a gente consegue entender o que é coração na Bíblia e aí, quando a gente coloca lá na Bíblia e o Virgin lá o que é sobre coração aí você tem uma lista intensa não é só isso aqui não tem muita coisa que fala sobre o coração então, vai falar mais de 800 vezes sobre o coração então, o coração é muito importante sim a gente não está falando do orc que bombeia o sangue mas a gente está falando de algo simbólico que a Bíblia trabalha bastante então, o provérbios 4,23 é ali que está ai, moça, tirou ah, porque tem que filmar, entendi está ali o provérbio é, acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida olha isso, por isso que está mais de 800 vezes na Bíblia acima de tudo guarde o seu coração pois dele depende toda a sua vida então, se depende toda a sua vida do seu coração por que eu vou ficar, então, preocupado em trabalhar o que vem da minha alma o que vem das minhas emoções se o coração é que vai englobar tudo isso então, olha que coisa interessante nós não podemos confundi-lo com nossas emoções a Bíblia diz que o verdadeiro você é o você interior não é o que as pessoas estão vendo aqui fora a Bíblia separa o homem entre alma ou espírito homem, interior e o mais íntimo do seu ser e o coração engloba ou resume todos esses termos ou seja, o coração é a fonte de vida então, por isso que nós temos que guardar o nosso coração e o salmista disse isso durante todo o tempo aí, quando fala assim guardar a minha palavra no seu coração então, aí tudo tem a ver com o nosso coração e deixa eu ver se é a figura não, peraí ok agora, o próximo slide que a gente vai ver olha só, atividades do coração então, olha que lista imensa é uma lista deixa eu ver se eu anotei ele aqui não implicações, é isso mesmo eu vou tentar seguir aqui para a gente não perder tá número um ok então, olha lá então, olha só o que nós fazemos com o coração nós pensamos lembrar, saber, discernir, guardar ver, meditar, temer, lamentar, odiar luxúria, amor dar, afastar-se, orar alegrar-se, orgulhar-se, cantar amar a Deus, fiel, justo, enganar, criar ídolos endurecer-se, buscar a Deus, arrepender-se e crer então, essa lista aqui aí, eu tenho ela também até, mas se você colocar lá também você colocar assim escrever coração, então vai sair uma lista enorme só para a gente, ó então, servir que estava ali na nossa lista o servir, olha só Romanos 12, 11 fala trabalhem com entusiasmo e não sejam preguiçosos sirvam o Senhor com o coração cheio de fervor então, como é que você serve o Senhor? com o coração então, olha só, que interessante Jeremias 29, 13 fala vocês vão me procurar e me achar pois vão me procurar com todo coração então, olha só, então você procura e acha o Senhor com o seu coração então, isso aqui aí tem uma lista enorme aí que falou sobre amor ali obedeça os teus ensinamentos eu os amo com todo o coração então, Salmos 119 eu não vou falar porque é uma lista extensa mas tem a ver com toda aquela lista que está ali atrás que é a lista do que realmente implica o coração nas nossas vidas tá, aqui são as atividades do coração de acordo com a palavra se você for ver, são todas cognitivas e são de e são em relação ao coração olha só implicações que é a próxima figura em entender o comportamento olha só implicações em entender o comportamento por que a gente está falando sobre comportamento? porque nós vamos ver um pouquinho mais pra frente sobre bi-reverismo que é uma técnica que eu não sei se vocês já ouviram falar eu já trabalhei isso antes com outro nome mas hoje a gente está técnica do bi-reverismo acho que é isso que eu falo que é o de behavior vem dessa palavra de comportamento o que acontece com isso? nós vamos falar sobre o comportamento porque a própria a nossa cultura ela quer trabalhar com o comportamento com a parte exterior o que as pessoas vão ver de você na sociedade que no fundo no fundo são só regras de comportamento é uma técnica você cria o seu filho como um robozinho senta levanta deita agora é hora de dormir então são regras de comportamento mas se a palavra não estiver incutida dentro do coração você se perde no meio do caminho essas regras vão aí a gente vai ver mais pra frente que ela só vai trazer engano pro coração dos nossos filhos as atividades então olha a gente vai ver lá é as atividades do coração dirigem o comportamento então tudo que está no meu coração vai transparecer no meu comportamento mais cedo ou mais tarde não adianta você ficar se comportando bonitinho vai chegar numa altura da sua vida que isso vai desmoronar ótimas áreas para desenvolver questões para as crianças bom estudo da bíblia para a família então isso daqui são implicações pra gente poder entender como isso vai refletir no comportamento da criança no velho testamento encontramos muitas passagens que fala que Deus olha para o coração do homem e não para a aparência então isso já vai contra o que nós acabamos de falar sobre a cultura da sociedade que traz um comportamento para a criança sem a palavra de Deus todo mundo conhece a passagem que Samuel vai lá e unge o rei Davi ele chega e ele vai buscar aquele que estiver mais bonito mais alto como Saú tanto que quando foi escolher Saú Saú era o mais alto da turma o mais bonito e tudo e Davi está lá no campo os irmãos todos vieram bonitão vai ser eu hoje vai ser eu né na casa de Jessé mas aí Samuel Deus não tinha falado para ele ainda mas ele foi lá para ungir aquele que Deus mandasse ungir e aí ele chega lá e pensa bom deve ser um desses aí vamos tentar cada um até que ele desiste e fala olha tem mais um filho aí porque nenhum desses é aquele que o Senhor escolheu aí estava Davi lá o menininho cabeludo pequeno de baixa estatura cuidando das ovelhas que já tinha matado o leão que não tinha medo de nada então aquele que ninguém dava nada foi aquele que o Senhor escolheu e nós sabemos que Davi foi chamado apesar de todos seus pecados foi chamado de um homem segundo o coração de Deus então olha só segundo o coração de Deus imagina e aí Deuteronômio 10 12 fala assim agora ó Israel que é o que o Senhor o seu Deus pede a você senão que tema o Senhor o seu Deus que ande em todos os seus caminhos que ame ou sirva o seu Deus de todo o coração e de toda a sua alma isso é o que o Senhor pede de todo o coração e de toda a sua alma bom todos conhecem também o sermão da montanha que fala bem-aventurados os puros de coração então toda a palavra de Deus e Jesus em todas quase todas as suas parábolas ele vai falar sobre o coração do homem porque ele ataca o fariseu e chama a atenção dos discípulos para o coração para aquilo que está dentro do coração no interior então tudo começa no coração olha só em Marcos 7 21 vai falar que pois do interior do coração dos homens vem os maus pensamentos as imoralidades sexuais os roubos homicídios adultérios as cobiças as maldades o engano a devassidão a inveja a calúnia a arrogância e a sensatez todos esses males vem de dentro e tornam o homem impuro então como é que a gente fala assim eu sigo o meu coração parece até bonito que ainda faz assim siga o meu coração faz um selfie põe no instagram para todo mundo ver não tem como olha só se a palavra de Deus porque o que a gente tem que entender é o seguinte a gente está aqui como mães crentes a gente crê num Deus poderoso que pode transformar a vida dos nossos filhos então se a gente está pensando assim a gente não pode em hipótese alguma pelo amor de Deus pegar frasezinhas prontas e jogar no facebook se não for a palavra de Deus porque é a única que transforma as nossas vidas e que você realmente tem respaldo a gente sempre costuma dizer sobre isso né Paula que Deus não tem compromisso com a gente com as nossas palavrinhas bonitinhas de facebook de instagram ele tem a ver com a palavra dele ele tem compromisso com a palavra se ele falou está falado se ele falou que do coração procede só coisa ruim então vamos ter que consertar esse coração porque que eu quis falar tanto dessa introdução do coração porque o nosso coração é enganoso então se o meu coração como mãe como avó está enganado eu preciso consertar esse negócio então é com a palavra de Deus que eu vou consertar para que eu possa fazer isso na vida dos meus filhos e isso também acontece com as nossas crianças o que que a criança é? invejosa cobiça calúnia fofoca e engano o que que seu filho vem fazer do seu irmãozinho? todo o tempo Samuel vem fofocar Samuel mamãe a Naná fez exercício ontem a gente ainda falou lá na casa da Ludmilla ele veio e falou que primeiro ele aguentou firme calado aguentou firme mas não aguentou até o final porque né não tem jeito ninguém é de fel né coração enganoso veio correndo já foi dedurar as meninas então isso é fofoca o que que é engano? eles enganam a gente ó passa a gente na lábia isso é engano gente vem da onde do coração aí a gente olha que bonitinho tão inteligente ae aí tá criando um monstrinho e fica achando que é inteligente ainda que é uma gracinha né quantas vezes a gente fala mas é tão lindo mas é lindo mesmo gente não tem como ser lindo é a coisa mais linda que Deus nos deu que filhos são heranças do Senhor mas se a gente não criar nos caminhos do Senhor vão virar little monsters por aí não é verdade? é verdade depois vai bater na gente é assim mesmo bom e os pais ficam tentando culpar uns aos outros fiz questão de colocar esse exemplo porque eu fazia demais isso a culpa é da família da mãe a culpa é da família do pai não sei se vocês já fizeram isso vai pra cama o marido e a mulher e fica assim tá vendo o que a Mariana fez hoje? tá vendo a sua família viu? sua cara ó Giovana só faz isso Júnior porque sua família faz isso e isso ó porque a minha pessoal ó não é assim a gente fala bem assim mesmo é assim então a gente fica tentando culpar aí fica tentando achar um culpado olha mas também minha filha sua irmã não deixa desejar aí ficam tentando achar culpado em vez da gente parar tudo e orar e falar não tem maldição hereditária não gente pelo amor de Deus vamos olhar pra palavra de Deus e saber que isso não existe não porque é maldição na minha família vamos quebrar a maldição opa quebrou não tem isso gente pelo amor de Deus eis que tudo se fez novo nós somos novas criaturas em Cristo Jesus na minha família com certeza quase todo mundo tem problema com bebida tem mesmo entendeu? com lascivia com prostituição tem mesmo só que aí Jesus me tira daquela situação me traz pra perto dele e diz acabou aí eu falo só acabou a maldição aqui eu já falei isso gente acabou a maldição aqui na vida do ar isso não tem isso pronto olha aí uma pesteira que a gente fala sem saber aí você começa a estudar fala que maldição o que aí você vai ler Ezequiel você vai ler todo o Velho Testamento já traz isso pra gente sobre bênção que passa de geração em geração então vamos falar de de coisas que acontecem que o Senhor pode fazer pelas nossas vidas bom e Jesus ele em várias passagens ele vem trazer pra gente a a situação do 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 coração por exemplo ele fala da árvore que lá em Mateus 7,17 semelhantemente toda árvore que dá bons frutos não toda árvore que é boa dá bons frutos mas a árvore ruim dá frutos ruins né que tá em Mateus 7,17 por exemplo quando o irmão pede perdão e não é de coração o que vocês acham? vocês só te caro um box né olha consegui fazer que fulano pedisse perdão pra fulana né olha Mário muito bem você pediu perdão pro seu irmãozinho quantas vezes a gente faz isso? a gente faz assim ó fala assim ó tá fala assim pede perdão pra Naná não peço imagina a Naná até que faz pra enganar a gente mas o Samuel não pede não gente pensa você bate se ameaça aí ameaça aí eu sou mais emoção né Simone o Goal fica mais emoção a avó a avó que chora aí fica lá pede perdão senão o vovô vai ficar muito triste aí faz chantagem emocional com o menino não resolve nada acabou com o coração exatamente Exatamente. Exato. Olha só o coração da criança. Mas olha uma coisa interessante, pegando um gancho que você está falando, que a gente vai falar sobre isso, sobre perdão. E uma das coisas que a gente está falando, Ana, é que o perdão ou o amor ou qualquer coisa não é sentimento. O que você pode talvez fazer, agora com o Murilo também, porque é bacana que ele entendeu isso, que precisa ser realmente coração. Mas que é uma decisão e não precisa chorar para perdoar não, porque não é um sentimento. Então você pode falar para ele, filho, perdão, você não precisa chorar e nem você precisa sentir também. Porque quem vai sentir vontade de pedir perdão ou de perdoar? Dificilmente. O seu coração endurece. Então só a palavra de Deus que quebra. Então a gente ensina para os nossos filhos o quê? Pede perdão ou perdoa porque o papai do céu falou que é para perdoar. Perdão não é sentimento não, filho, você não vai sentir, mas perdoa. Você vai ver como vai te fazer bem. Então, tipo assim, que é para ele entender que a palavra de Deus ensina que é para perdoar. E nós como pais precisamos fazer isso também, pedir perdão para eles. Entendeu? Falar assim, olha, me perdoe, filho, eu não devia ter gritado com você daquele jeito. Pedir perdão porque você passou dos limites. Ele vai sentir. A mamãe não está com vontade de pedir perdão, porque quando eu bati eu estava mesmo chateada. Mas eu preciso te pedir perdão por isso e por isso. Isso é a nossa vida sem hipocrisia. É a gente mostrar a nossa fraqueza. Que nós somos fracos sim, que nós precisamos mostrar para eles sobre o perdão. E é interessante, porque pelo menos a gente fica ticando box, não. Vai lá e pede perdão para o seu irmão. Pediu, né? Tá bom, vamos embora. O que que resolveu? Resolveu absolutamente nada. Ela não pediu de coração, ela fez para te agradar. E tem mais. Eles são tão dissimulados que a próxima vez eles vão falar, tá, pá, perdão, perdão, tá bom, tá, tchau, vamos acabar. Essa chatice que vai ficar na minha cabeça falando que eu tenho que pedir perdão, que eu tenho que perdoar. Então, eles são muito inteirosos. Ó, anos luz na nossa frente, viu? Ah, chantagem emocional. Ou fazer barganha. Nós vamos falar sobre isso também. Nós vamos falar sobre isso. Porque, gente, isso é barganha. É a chantagem emocional que eu fazia, que eu não posso fazer mais, porque quando eu descobri que eu não podia, eu ferrei. Olha que o Ted Tripp começou a falar, eu falei, como assim, meu senhor? É isso aí, funciona com o meu neto. Eles olham para mim e ficam com o olho cheio d'água. O Samuel chorava comigo. Eu falava para ele assim, Mumu, por favor, Mumu, o vovô vai ficar tão triste com você. Ele fica, não, vô. Aí já pedia perdão, já se derramava também, ficava sentimental. Não é questão de sentimento, é chantagem emocional. Eu fazia isso mesmo, eu faço, porque eu sou chantagem emocional. Aí eu quero que sofra junto comigo. Mas olha só, falando nisso daí que você falou. Vamos dar os exemplos, então, das propinas. Olha o que nós fazemos com nossos filhos. É feio esse nome, não é não? Mas é propina. Olha a propina que a gente usa. Ó, se você pedir, se você não pedir perdão para o seu irmão, você não vai assistir televisão. Propina. Faz barganha. Os adesivos. Esses adesivos são perigosíssimos, né? Vamos colocar uma estrelinha. Você foi boazinha. Estrelinha para a Mari. Ó, sorrisinho. Ah, caixinha. Vamos fazer uma caixinha, então. Vamos fazer uma caixinha. Você, Mariana. Vou usar Mariana e Samuel, que são meus netos, né? Posso pelo menos, porque a gente tem experiência. Ó, Mariana e Samuel. Presta atenção. Tem uma caixinha aqui. Mamãe vai ficar só observando. Agora mamãe e vovó, né? Ficar só observando. Aquele que perdoar, que devolver o brinquedinho, que for bonzinho, nome na caixinha. Aí vai lá, nome para a caixinha. Quando chega no final da coisa, aí você vai, ganhei! Pronto. Propina. Chantagem emocional. Cria um ser humano nenhum que vai ficar só por recompensa. Aí chega lá na empresa, vai ser mandado embora. Não vai ficar frustrado. Não vai conseguir trabalho. Porque o mundo lá fora é muito mais cruel que você. Pode ter certeza. Então, isso daí. A mesma coisa é você chegar lá no quarto. A Larissa é craque nisso, né? Larissa, para eu mandar esses meninos dormir. Ontem ela mandou até os vídeos, cantando em inglês, pulando. Que agora, como arrumou a beliche, só falta... I believe I can fly. Sai voando, sabe? Aí fica lá. Aí a Mariana despenca, dorme mesmo, capota. Não resiste. Mas Samuel fica até as altas das madrugadas, achando que é o galão de novela. Aí fica lá. Até tarde, canta e dança. E abre o olho da Naná. Aí vai, espalha os brinquedos pelo quarto todo. Aí vem a mãe, né? Bum, 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 bum. Aí, eu já falei. Já contei até um... A hora da correção é aquela que corrige, né? Porque a mãe crente já começa a ler toda a Bíblia para o menino. Já contei historinha. Agora é hora de dormir. Se eu voltar aqui de novo, aí começam as ameaças. Aí o menino já pensa logo. Ai, meu Deus, vou bagunçar só mais um pouquinho, porque ela está voltando. Aí já vem a mulher de novo. Eu avisei. Agora chega. Agora é porrada para todo lado. Ui, porrada. Né? Porque em outros lugares tem outro sentido. É... Baterno para todo lado e aquela coisa toda. Né? Então, aí você vê onde a gente chega. Não é verdade? Mandou. Acabou, gente. Porque os nossos filhos precisam entender que eles precisam ser obedientes. Aí agora a gente está cantando com as crianças. Obedecer a Deus é sempre o melhor. Ah, eu sei, vó. Aquela musiquinha. Aí a gente vai dormir, Samuel. Você não vai obedecer? Ah, já sei, vó, vó. Aquela musiquinha. Aí deita. Obedecer a Deus. Ah, do Noé, né, vó? É essa mesmo. Aí a Mariana já enfiou o dedo na boca. É, aí pronto. Já capotou. Mas é assim. É todo um trabalhar. Aí a Mariana, eu parei de fazer chantagem emocional. Segunda-feira ela estava em casa. Mas eu comecei agora. Agora eu falei para ela, ó, a gente tem um desafio. Toda vez que você vem aqui, eu vou te contar uma história diferente da Bíblia e você vai ter que repetir. Aí, porque eu tenho que começar a praticar isso aqui, né? Aí eu pensei, ah, meu Deus, e agora? Eu tenho que praticar. Aí ela começou. Vovó, vamos brincar de passar maquiagem? Falei, então vamos fazer o seguinte. Eu conto a minha historinha e a gente vai brincar de maquiagem. O que você acha? Ela, ai, vó, vai demorar? Aí eu falo, não, essa é legal. Nós vamos falar sobre os 10 mandamentos. Ela, hum, aí fui falar dos 10 mandamentos. Aí fui contar para ela honrar pai e mãe. O que é honrar pai e mãe, Mariana? Como é que você explica para criança o que é honrar pai e mãe, gente? Não é fácil. Uma criança de 6 anos que está lá virando piruleta na cama, assim, porque estava com catapora e não fica só dentro de casa, não aguenta mais, e aí está lá virando piruleta em cima da cama. Aí você começa a contar, ela começa a prestar atenção, porque nós temos que lembrar que nós temos que ter didática para contar para os nossos filhos. Não sabe, vai aprender. Vai olhar a internet, vai ver vídeo, como ter didática para contar historinha, não sei, vira piruleta também, faz alguma coisa para essa criança prestar atenção em você. Aí ela já sabe que Moisés foi colocado no cestinho, foi jogado, Moisés foi aquele que matou um cara. Aí quando você fala matou, pronto, né? Matou. É, aí vai ter que contar que matou, não tem jeito. Cortou a cabeça de Golias. É, porque tem que contar essa parte que corta a cabeça, é difícil também, né? Porque depois que assistir filme de terror, na Bíblia tem tanto filme de terror, né? É, não é fácil, gente, porque o mundo, e não precisa ser o mundo não, gente. O coração é ruim? Não vamos botar a culpa no mundo. Vamos colocar a culpa no coração obstinado, no coração endurecido, que quer coisa ruim mesmo. Eles querem assustar as pessoas na rua, querem botar todo mundo para correr. É isso mesmo. Exatamente. Amor, a figura 3, que é o behaviorismo avaliado. Então vamos ver o que é esse termo aí. A necessidade real não é dirigida. Falsa base para a ética. O coração é mal formado. Olha só. A primeira parte fala, não podemos tratar somente o comportamento isolado. O que quer dizer aquele item número 1? Não podemos tratar somente o comportamento isolado, mas sim de onde vem o mesmo. Tratar somente o problema não é bíblico. Então, você está ali, a menina está tendo esse comportamento, porque ele está com sono. É sempre sono, né? Tadinho, está cansado. Está com sono. Está com sono e vai dormir. Você vai ficar falando, então, que ele está tendo esse mau comportamento porque ele está com sono? Não. Ele está com sono e está tendo um mau comportamento. São coisas completamente diferentes. O sono não vai levar ele a ter um mau comportamento? Sim. Sim. Mas o que nós temos que tomar cuidado é com a diferença dos dois. Ele está tendo um mau comportamento? O que é do coração da criança? De ter um mau comportamento. A gente, como mãe, fica procurando desculpa onde não tem. Eu cansei de fazer isso. E ainda faço. Ah, sei lá, será que não está cansado? Será que não está com dor? Não interessa. Está com dor, dá remédio. Está cansado, bota para dormir. Mas tem que saber que tem que obedecer. E a palavra de Deus é aquilo que o Medrado falou. Todo santo dia. Todo santo dia. Do que corrigir. Gente, e aquela coisa também, né? Deixa lá, eles se resolvam. Tem que tomar muito cuidado com isso. Quem tem que resolver somos nós. O segundo item é sobre a ética. O pensamento errado é. Eu vou conseguir o que... Olha como isso me intrigou. O pensamento errado do behaviorismo é isso aqui. Eu vou conseguir o que eu quero e vou evitar o que eu não quero. Geralmente estamos mais preocupados com o que os outros vão pensar dos nossos filhos do que pastorear os seus corações. Para isso, temos a palavra de Deus e nos ensina a fazer. O como fazer. O manual é isso aqui. Então, é o seguinte. Com o que eu, de verdade, estou preocupada? Eu estou preocupada se a mãe do lado vai olhar e falar que moleque atentado. Chegou de novo. Ah, não. Ninguém vai fazer nada. Entendeu? Eu não tenho que estar preocupada com o que o outro pensa. A sociedade só se preocupa com estar todo mundo chicletinho, bonitinho, cheirosinho e tal. E o menino chegou, botou todo mundo enfleiradinho. Mas aí a hora que descuidou, o moleque rebenta tudo, xinga a mãe, briga com o pai. Primeira oportunidade que tiver. Porque o coração continua obstinado. Gente, quantas famílias a gente vê tão bem estruturadas, crianças tão educadas, que realmente, não estou dizendo para vocês que não funciona. Com o meu filho funcionava quando eu era pequeno. Tudo que eu fiz com ele, não apanhava quando estava virada, levava para o banheiro, dava duas varadas, tinha vara separada, era isso, era aquilo, piniquinho, sentava, vai treinar, gibizinho na mão, olha, você tem tanto, você vai ficar aí até, tudo direitinho. Funcionou? Não. Porque eu não tinha a palavra de Deus no meu coração, para que eu ensinasse o meu filho a ter um coração como o do Senhor, a seguir os passos de Deus. Então, não funcionou. Ele continua sendo um cara muito educado, vocês conhecem o Alisson, ele é muito educado, ele está sempre prestativo, ele é um servo, você nunca vai ver ele gritar com ninguém, não sei com as pessoas de casa, não é, Larissa? Com a gente, ele até quer crescer um pouquinho, mas é normal, porque os de casa, a gente acaba excedendo. Mas, ele realmente é um menino educado, ele tem tudo, eu vejo tudo isso que eu coloquei no coração do Alisson, falhei com um monte de coisa assim, mas eu entendi que se eu tivesse a palavra de Deus afiada na ponta da língua e no meu coração, hoje seria completamente diferente. Na minha vida, porque eu ia colher tudo que eu pudesse de bom em relação à parte espiritual da vida do meu filho e também a vida dele. Seria diferente, entendeu? Só que eu tenho uma coisa para dizer para vocês que eu creio, não é tarde. Porque aí você pode dizer para mim, mas espera aí, o Alisson está com quase 30, o meu está com 16, ou com 18, aí você vai clicar, não é tarde, o Ted Tripp fala exatamente isso, não é tarde para pastorear o coração do seu filho. O Alisson continua sendo nosso filho, ele continua sendo nossa ovelha e a gente está cuidando dele. Então, é isso que nós temos que fazer. Por quê? Pode ser que aquela base toda ele não teve na infância, mas o Senhor alcançando os nossos corações, gente, não há nada impossível para Deus, que é aquele do jovem rico. Nós vamos falar sobre o jovem rico também, o coração do jovem rico quis obedecer todos os mandamentos, só que falhou no principal, amar a Deus sobre todas as coisas, porque o coração dele estava no dinheiro. Ele baixa a cabeça triste, quando Jesus fala para ele, então tá, vai lá, vende todos os seus bens, todas as suas propriedades, dê aos pobres e siga-me. O seguinte, nessa mesma parábola ele fala assim, você tem que seguir, você tem que querer os bens, não dessa terra, porque ele quis dizer o quê? O que eu tenho preparado para vocês é muito maior. Isso tudo que você tem, filho, todos esses mandamentos que você tem, ele está querendo dizer o quê? Se você trapacear em um, se você tropeçar em um, você morreu em todos. E é por isso que Jesus entra. Porque aí ele fala para ele assim, siga-me. Essas duas palavrinhas, quer dizer tudo. Quando ele fala assim, deixa tudo então, e siga-me, quando ele fala, siga-me, ele está querendo dizer, está vendo o velho testamento? Eu não vim para abolir os dez mandamentos, eu vim para cumprir. E quando eu venho para cumprir, eu venho para dizer para você o seguinte, tudo isso você só vai conseguir cumprir em mim. Ele não consegue, ele baixa a cabeça triste e vai embora, porque o coração dele estava onde? No dinheiro. Então, o primeiro mandamento, que Jesus resumiu em dois, o primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, amar a teu próximo como a ti mesmo, o primeiro ele falhou. Até o próximo talvez ele amasse, mas o primeiro, que era o principal, ele deixou. Bom, o terceiro é o coração mal formado, isso aqui é bem importante. Você ensina seu filho a obedecer, para evitar sentimento de culpa. E você vai criar um adulto que vai ter que lutar diariamente com o sentimento de culpa, e tudo isso vai para o coração. Isso era o que eu fazia. Eu queria que o Alice fosse um menino perfeito, que ele fosse para a escola, que ele estudasse, porque eu me esforcei para que ele estudasse na melhor escola, que ele fizesse isso e aquilo, para que eu não me sentisse culpada. Eu me separei do Alice, do pai do Alice, ele tinha seis anos. Então, com o passar dos anos, eu tinha que cuidar dele sozinha. E Deus, porque Deus já tinha misericórdia de mim. E mesmo sem eu ainda ter um encontro sobrenatural com ele, ele já cuidava de mim, porque muito antes de eu ser formado, Deus já tinha me escolhido. Então, olha só, ele tinha misericórdia de mim, ele falava assim, olha, vou te ajudar a cuidar do seu filho. Então, para mim, não se sentir culpada, eu queria que ele fosse um homem com isso, com aquilo, mas a minha preocupação era para que eu não me sentisse culpada, porque cada vez que o pai falava, olha, eu não sei o que vai virar esse menino, o tio, do jeito que está aí, só criada com você, não sei o que pode virar. Eu já ouvi tanta coisa ruim em relação a isso, que eu acho que foi por isso que eu fui construindo a minha identidade em cima daquela culpa, porque aí, quando o seu filho dá um deslize, aí você pensa, está vendo aí? Eu sou mesmo culpada, é a minha culpa. Entendeu? Então, você está mais, olha só como é um coração mal formado. Você está formando o coração do seu filho para que você não tenha culpa, para que você não se sinta mal por causa disso. Egoísmo. Nós somos egoístas. E o quarto é, o evangelho nunca vai ser central. Dentro desse behaviorismo, dessa técnica, o evangelho nunca vai ser o centro, gente. Porque o seu foco é sempre controlar o comportamento do meu filho. Eu não preciso do evangelho para isso. Se eu controlo ele, eu não preciso do evangelho, eu crio um monte de robozinho. Tem criança até que tem pavor de ver o pai e a mãe. Na hora que ver o pai e a mãe, já fica desesperado. Então, é aquela coisa, o coração dele está formado? Está bem formado? Não está. Então, onde que eu estou falhando? É no coração. De formar esse coração bem feito. E para isso, eu preciso do evangelho. A técnica de comportamento não precisa, mas eu preciso do evangelho. Esse behaviorismo também mostra a intenção do meu coração, como eu falei agora há pouco. eu quero sempre estar no controle. Eu é que mando aqui em casa. Vamos repetir com o papai? Com a mamãe? Quem manda aqui é o papai. Quem manda aqui é a mamãe. Não falei? É. Então, pronto. Mas você só mostrou a autoridade, que você realmente manda. Mas e aí? Será que ele vai obedecer esse seu jeito de falar quem manda aqui é o papai? O controle da televisão é meu. A televisão é minha. Sua mãe é minha. Que aí fica em cima da mãe, né? Então, essa mãe é minha. Não adianta, gente. Não adianta. Se a gente não pegar o coraçãozinho deles e falar assim, olha, nós somos uma família, aqui nós compartilhamos o mesmo lar, quem manda aqui é o Senhor. Eu amo quando o Salmo 127 diz um, se não for o Senhor guardador da sua casa, em vão vigia o sentinela. Então, se o Senhor não cuida da minha casa, ela desmorona, em vão vigia o sentinela. Aí eu vou querer sempre controlar. Está tudo controlado. A flor está ali. Ai, filho, não bagunça com o brinquedinho, viu? Mamãe não gosta. Não, vamos limpar aqui, ó. Tá? Eu sei que isso é bacana. Eu não estou dizendo que não é. Nós precisamos ser cinzelosas. Nós crianças têm que ser cheirosas, limpinhas. Não estou dizendo isso. Mas o foco tem que estar no coração deles. Se eles estão com o coração transbordante da palavra, deixa pular a piruleta. Só toma cuidado, né? Porque tem uns que pensam que pode voar, quebra o Samuel. A gente já combinou de comprar um capacete, porque a Tessa só vive roxa, só vive todo arrebentado. Então, a gente está pensando, porque a menina acha que voa. Mas deixa saudável. Eu não vejo nada demais da minha criança brincar, correr, pular pela casa. A almofada da Larissa, não sei para que ela compra por no sofá. Ela falou que vai deixar tudo no chão, porque fica mais bonito no chão do que no sofá. Já que eles só gostam das almofadas no chão. Agora, se ela disser, olha a diferença, eu não quero essa almofada mais no chão, ela tem que ir para o sofá. Então, essa é a diferença, gente. Se eu permitir que a almofada possa ficar no chão, ela pode ficar no chão. Porque aí, sim, quem manda sou eu. Mas eu não posso dizer para ele, quem manda aqui sou eu. Não, gente, não adianta você ficar falando. Você só vai ficar batendo na mesma tecla e o coração não muda. A hora que você vira as costas, ela fala, ela acha que manda. Gente, fica imaginando o mundo do seu filho. Ela está achando que manda. Até ela for para a cozinha, eu catar essa almofada e jogar no chão. Ela vai voltar aqui e vai falar, bota no sofá, que lugar lá, que eu ando aqui. Entendeu? Na cabeça deles, esse coraçãozinho endurecido, só pensa isso. Você pensa que eles pensam assim, mamãe mandou, vou obedecer. Ai, que gracinha. Bota a almofada no sofá, porque eu sou uma criança obediente. Se você não falar todo santo dia, honrar pai e mãe. Ele vai chegar na casa de alguém e falar assim, vem cá, a mamãe não falou que era para obedecer, filho? Falou. Qual é mesmo o mandamento? Honrar pai e mãe, tá bom, mãe. Vai, senta lá. A gente vai ter que fazer isso todo dia, porque se o Senhor fala, ainda estou andando no seis, e fala, eu amo essas passagens que falam, ensina os seus filhos em volta da mesa, andando pelo caminho, todo o tempo, com a mãozinha dada. Você não vai ficar todo o tempo recitando um monte de versículos, você vai ensinar a ele a palavra de Deus. Você não está tirando do, você está parafraseando de acordo com o coraçãozinho dela, de acordo com o entendimento dela, mas você está falando a palavra de Deus, ela não vai se esquecer. Gente, o que eu mais tive, eu tive que entender aqui, é a situação da mudança de comportamento. Que é essa situação da gente estar sempre pensando, na parte assim, é, ai meu Deus, então tá, mas se eu não ensinar, então meu filho vai para o inferno. Ai, então, não gente, a gente tem que pensar hoje e agora. Entendeu? Hoje e agora. Agora é hora de agir. Não adianta pensar no que passou, tá Adriana, então o que eu faço com o que passou? Não adianta, não adianta mais, eu não posso ficar chorando leite derramado. Meu pai sempre disse isso. Não adianta agora ficar chorando leite derramado não, vai, vai aí ó, vai seguir a sua vida para frente. E essa é a mais pura verdade. Arrependa-se, arrependa-se do que você fez, mas, vai fazer diferente daqui para frente. Então é isso que eu tenho tentado fazer. Então eu estou entendendo que tudo isso do coração, é para que os meus filhos possam ter o entendimento da palavra de Deus. para que eles cresçam com isso, eles não vão se esquecer. E esse, bom, aí a gente já falou, tá, onde que a gente quer chegar com isso? Eu já até falei essa parte, foi o que eu acabei de falar agora, que a Bíblia revela o coração, que é o que está em Hebreus 4,12. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz, mais afiada que qualquer espada de dois gumes, ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Então a palavra de Deus, ela nos confronta, ela mostra a intenção do nosso coração. Então com que intenção que eu estou fazendo isso? Ela vai te mostrar, não tem como, quanto mais você ler, mais ela vai te mostrar. mostra onde a ação está, a ação está. De onde vem as guerras e contendas que há entre vocês? Se não vem, não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês. Então, mostra a nossa ação. Então quando a gente age, mostra o que está dentro do seu coração. Aí você fala, então quando você começa a conviver muito com a pessoa, você fala, entendi. Então eu entendi. Porque não adianta, até a gente brincou em casa ontem, né, Carol? Eu falei, Carol, então, eu sou assim, Carol. É porque às vezes a gente é assim, aquela que você é amiga, fica triste comigo. Eu falei, de jeito nenhum, sabe por quê? Eu sou assim, a gente é amiga. E eu sou assim, eu sou assim. A gente precisa mudar, eu sei, eu também sou difícil, também não sou aquela pessoa que fica ali, né? Eu sou difícil, a gente é de dura serviço, a palavra de Deus, ela vem para confrontar. Quando alguém fala alguma coisa para você, você não quer, você não quer assumir na hora. Você quer falar, não, 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 espera aí, vamos ver o que, mas aí depois você vai parar tudo, porque a palavra de Deus te lembra. O que que Deus quer falar com você através dessa situação? E aí você pode espernear, você pode até ficar, né, justificando, falando, falando, mas depois você assume, você fala, não, realmente, isso aqui, isso aqui, na próxima vez eu preciso rever, isso, isso e isso. Eu fiz com essa intenção. Então, porque revela a intenção do nosso coração em ações. Queremos que nossas crianças entendam seus corações e o poder de orar o Salmo 39. 139. Olha que coisa mais linda. Você já pensou? A gente quer com isso tudo, que os nossos filhos peçam ao Senhor. Porque eles vão chegar a uma altura da vida deles que eles vão falar assim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim algo que não te agrada. Já pensou você ver o teu filho orar assim? Se ele orar assim, se não for por orgulho, né, porque a gente tem que tomar muito cuidado, tá? Porque eles podem fazer isso por orgulho também. Mas quando você vê o seu filho orando assim, é porque você ensinou ele a palavra de Deus. E aí você está colhendo os bons frutos. Porque aí você está vendo que ele está falando assim, Senhor, sonda, vê se há em mim algo que não te agrada. Quando você vê uma criança ou um adolescente, um jovem orando assim, você fala louvado seja Deus, porque ele está pedindo que Deus sonda. E quando você fala para Deus sondar seu coração, você tem que estar disposto a enfrentar aquilo que Deus vai te mostrar. Porque se o nosso coração traz tudo isso aqui, ele vai começar a falar que você é orgulhoso, que você é invejoso, que você tem cobiça. Tudo isso. Ele vai começar a mostrar o nosso coração. Bom, Mora, a figura 4 tem uma lista de atitudes ímpias e atitudes piedosas. Olha lá, atitudes ímpias. Confiar em Deus. Ah tá, atitudes ímpias, confiar em Deus, confiar em Deus. Por que está falando confiar em Deus, confiar em Deus? Porque muita gente fala assim, eu confio em Deus. Muita gente fala, eu conheço a Deus. Mas será que conhece? Pode ser uma atitude ímpia. É meio complicado isso aí, mas é verdade. Agora, uma atitude piedosa é confiar em Deus. É quando vem do fundo do nosso coração. Temor aos homens. É uma atitude ímpia, mas o temor a Deus é piedosa. O orgulho é o contrário de humildade. Amar a si mesmo, amor aos outros. Então, isso é o que as atitudes no mundo têm e as atitudes piedosas têm. Se vocês quiserem, depois eu mando para vocês isso aqui. Porque eu tive que ver vários vídeos, várias coisas. Eu fui tirando tudo que o Ted Tripp ensina. Está vendo lá que tem um 4 lá? Isso aí me deu o maior trabalho. Porque eu não sei mexer muito com tecnologia, então eu tive que fazer do meu jeito. Então, olha só, cobiça é o contrário de generosidade. Então, a gente tem que ver se tudo aquilo ali, os nossos filhos, a gente tem. A gente já sabe que tem mesmo. A gente tem medo, a gente cobiça, a gente tem inveja, a gente tem ódio, tem raiva. Mas, olha só, o contrário disso tudo, ela precisa ser transformada em atitudes piedosas. Quer mais do que uma criança piedosa, do que um homem, uma mulher piedosa? Então, como que a gente faz? A gente pega o orgulho da nossa criança e tenta ensinar o que é humildade. A gente pega o amor a si mesmo, mas o brinquedo é meu, é tudo sobre mim, eu cheguei primeiro, eu peguei primeiro, onde está na Bíblia, até brinquei com o Leandro hoje, onde está na Bíblia, que quem pega o brinquedo primeiro é que tem direito. Mostra para mim onde tem isso na Bíblia. A gente fala, sua irmã pegou primeiro. Quem pegou primeiro? Então, deixe com a sua irmã. E onde está isso na Bíblia? A gente tem que ensinar a eles, não interessa quem pegou primeiro, é o outro, em primeiro lugar, não é sobre eu, é sobre o seu irmão. Ah, mamãe, mas o meu irmãozinho é ruim, ele nunca me dá. Pois é, então mostra para ele como que faz. Você está sendo rude com o seu irmão. Então, a Naná fez isso e isso, então vai lá e conversa com a Naná, vamos resolver esse negócio. Você foi rude com ele, Mariana, então vamos pedir perdão para o seu irmão. Você sabe por quê? Você foi rude, você foi egoísta. Então, a palavra de Deus diz isso e isso, ela não vai entender naquela hora, ela vai entender um dia, ela vai entender um dia. É isso que Deus tem colocado no meu coração. A palavra vem de, a salvação e a transformação vem de ouvir a palavra. Então, fale a palavra, vai falando, fala sobre o orgulho. Ah, então, ah, então é, então tá bom, vou dar o brinquedo para ela. Não, peraí, você não entendeu, eu quero que você repita, o que foi que eu te disse? Você não vai dar o brinquedo para ela. Aí, quando você sair da sala, ela vai catar o brinquedo de volta, porque a caixinha de, tá lá, para o nomezinho dela e para a caixinha, entendeu? Então, o que você vai fazer, que gracinha, dá o brinquedo para ele. Aí você sai. Deu o brinquedo, você conseguiu o que você queria, você saiu. Quando ele, quando você voltar, o brinquedo está de volta na mão dele, porque ele não entendeu. Não, mamãe, mas peraí, eu disse que eu dava o brinquedo, mas o brinquedo é meu. Eu já dei, já foi, ó, cinco minutos já com o meu brinquedo, já peguei de volta. E se a gente ensina que a intenção do coração dele é que importa, e da próxima vez, ele vai falar assim, tá bom, pode brincar com o meu brinquedinho. Gente, tem várias caixas de brinquedo, come on, né? A gente pode ensinar para eles que já com o irmãozinho mais novo, ou que seja mais velho, quer aquele brinquedo, o que é mais importante? O outro. Não é eu, é o outro. Tá vendo a diferença? A gente fica pensando assim, né? É, mas você tem que devolver o brinquedo para o seu irmão. Para de ficar assim, gente, é só a gente ensinar o princípio. Aí a criança entendeu, aí você vai deixar eles brincarem. Aí tem um monte de brinquedo, eles vão pegar outro brinquedo, vai esquecer aquele brinquedo, vai pegar de novo, vai lá, vem vindo com o brinquedo. Entendeu? Então, essa lista eu vou mandar para vocês também. E uma coisa interessante é, se os pais ficarem preocupados somente em treiná-los, que é o que o comportamento faz, eles vão perder o coração dos seus filhos. E isso é muito grave, que foi o que eu disse agora há pouco em relação ao meu testemunho. se a gente não cuidar do coração e ficar só treinando eles. Hoje mesmo eu recebi um vídeo sobre treinamento, sobre você treinar, foi até aquele que você me mandou, eu já tinha assistido. Então, você treina, isso funciona, só que o mais importante é a gente colocar a palavra de Deus. Vai. Ficou até assustado, porque foi eu que abri a porta. Tipo assim, você vai treinar, só que se a palavra de Deus não estiver incutida naquilo, vai ser só um treinamento. Como um cachorrinho, levanta, senta, eles não são robôs, eles são heranças do Senhor, eles são ainda criaturas de Deus, que a gente não pode falar, ah, são bênçãos, são filhos de Deus. A palavra de Deus fala que são acrescentados à família de Deus, que a gente não pode esquecer disso também, que a gente não pode se enganar com essas coisas. Nós temos que pastorear o coração dos nossos filhos, mas em determinado momento da vida, eles é que vão tomar a decisão de se realmente seguir os caminhos do Senhor ou não. Que é para você não se sentir culpada depois, que aí você vai falar assim, ó, o seguinte, eu ensinei a palavra de Deus, eu pastorei o coração dele. E aí você vai falar, Senhor, o Senhor é soberano e está sobre todas as coisas, o Senhor sabe de todas as coisas e se não for, Deus vai confortar seu coração. Você fez a sua parte. E se o provérbio fala, ensina as crianças no caminho que devem andar, porque eles não vão se esquecer, o Senhor vai contra a palavra dele? Não vai, gente. Então é por isso que funciona. Bom, se a gente ignorar o coração, nós teremos só uma domesticação do comportamento. São filhos domesticados. E a criança de... A gente tem bastante, por isso que eu coloquei esse exemplo, de três anos. O que a gente faz, Adriana? Porque, fala a verdade, eu falo mil vezes com o Samuel, ele não escuta, e aí faço o quê? Ela não consegue ainda entender o seu próprio coração. Ela não consegue ainda. Por mais que você explique uma criança de três anos, não tem o entendimento do que é o coraçãozinho dela. Mas a diferença está em como ensiná-lo. Foi o exemplo que eu dei agora há pouco. Quando o Samuel, de três anos, pegar o brinquedo da irmã e não quiser devolver, que ele está sendo egoísta, que ele está sendo isso ou aquilo, a gente vai ficar falando para ele todo o tempo, olha, é a naná que importa. Você ama a naná, ela é sua irmã. Então, não é você, Mumu, é a naná. Então, você vai dar o brinquedo para ela. E se ele não der, tudo bem, você vai fazer de novo. E você vai fazer de novo. E aí nós vamos falar já, já, se você fizer mais de três vezes ou talvez até um pouco mais, aí nós vamos aplicar um outro tipo de disciplina. Entendeu? Porque aí, hoje, a sociedade, a nossa cultura é totalmente contra a disciplina de bater. Então, não pode bater na criança. Bateu, você vai preso. Vocês vão ligar para a polícia e você vai preso. Então, a gente vê que a Bíblia nos dá respaldo para isso. Nós podemos bater, sim, nos nossos filhos. E devemos fazer isso. Então, eu sei que tudo, tudo isso do behaviorismo, tudo isso que a gente viu agora, não é sobre o behaviorismo, não. Tudo isso que eu falei para vocês agora, arruina, arruina. Tudo que aprendemos, estamos fazendo. Porque tudo que eu aprendi, tudo que eu estava fazendo, não é nem tudo, não. Porque eu sei que todas nós aqui, nós ensinamos a palavra para os nossos filhos. Estou dizendo que tudo que eu falei aqui, a gente não faz. A gente faz, a grande maioria delas. Mas eu fiz, fazia muita coisa que hoje eu entendo que é coisa do coração e que eu estou indo, eu estou ajudando que o coração da criança seja ainda mais obstinado. Entende o que eu quero dizer? Em vez de eu ajudar a criança, eu só estou atrapalhando fazendo o que eu estou fazendo. Uma chantagem emocional com os meus netos, não vão ajudar eles. Só vai piorar, porque eles vão fazer isso com as outras pessoas, eles vão fazer isso comigo depois. vai fazer com o Larissa, vai fazer com a Simone, com o Alisson. Então, não pode. Entendeu? Então, porque o alvo não pode ser o modo em que eles se comportam, mas o coração deles. Eu preciso pastorear o coração, porque do coração procedem a vida. Quanto mais vão entendendo o coração, mais eles vão entender a necessidade de um salvador. Quanto mais eu pastorei o coração, mais eles querem um salvador. Eles vão amar Jesus, eles vão querer estar com Jesus, eles vão querer aprender mais e mais na escola bíblica e com você em casa. E eles vão entender a profundidade, olha na figura 5, amor, da necessidade da graça. Olha só, Ezequiel 36, 25 a 26, olha, nós precisamos de purificação, nós precisamos ter nossos ídolos removidos, precisamos de um transplante de coração, nós vamos ver que a Bíblia faz isso. Substituir pedra por carne, precisamos ser capacitados pelo Espírito Santo. Olha tudo isso daí, qual é a passagem que nós vamos ver. Que é Ezequiel 36, 25 a 27. Aspergirei água sobre todos vocês e ficarão puros. Eu os purificarei de todas as suas impurezas e de todos os seus ídolos. Olha que coisa linda que ele vai fazer. Darei a vocês um coração novo e porei um Espírito novo em vocês, tirarei de vocês o coração de pedra e em troca darei um coração de carne, pois o meu Espírito, porei o meu Espírito em vocês e os levarei a agir segundo os meus decretos e a obedecer fielmente as minhas leis. Gente, isso não é tudo que a gente acabou de ver. Quando ele finaliza, ele fala, eu vou mandar o Espírito Santo, que já está em nós, porque Jesus já ascendeu, mandou o Espírito Santo, Consolador. Então, esse daqui é um resumo da graça de Deus para as nossas vidas. Do que é ter um coração pastoreado. Isso aqui, Ezequiel 36, 25 e 27. Tudo aquilo ali que a gente viu, aquela lista toda é a profunda necessidade, é o reconhecimento da profunda necessidade da graça de Deus nas nossas vidas. A gente já falou que os pais precisam pedir perdão para os seus filhos, precisam se arrepender. Agora, como nós vamos corrigir o comportamento dos nossos filhos, teremos uma visão maior do coração dele e nós vamos saber como agir. Eu preciso que meus filhos entendam a graça e a necessidade de Deus. Eu preciso que eles busquem o Senhor, fazendo isso que nós acabamos de ver. Tem alguns estágios da vida das crianças. Então, como nós temos várias crianças aqui na igreja, nós temos o estágio de 0 a 5, que é onde a criança mais aprende, pois ela é a imagem de Deus. Gente, não tem como ela não aprender. Ela é a imagem de Deus e nós temos que fazer com que eles sejam parecidos com Jesus. E, entre 0 a 5 anos, já foi comprovado com testes que os neurônios da criança estão a uma velocidade enorme, que nunca estarão na vida, só naquela fase de 0 a 5 anos. aí aquela esponja. Pô, gente, se foi comprovado isso, é porque Deus falou, porque Ele é o Criador de todas as coisas. Então, o que eu estou esperando para cuidar do meu filho do 0 a 5 anos e dar para ele uma... Vocês sabiam que a pré-escola bem ensinada, uma pré-escola boa, ela prepara aquela pessoa para um vestibular para uma federal. Porque de 0 a 5 anos, se ela não tiver uma pré-escola bem fundada, ela não consegue nem passar no vestibular para uma federal. Não, não passei. Não passei, não. Leandro passou na estadual, que é inteligente lá. Mas é porque é inteligente, né? Assim, fora, porque eu também sou. Mas é aquela coisa mesmo de foi e passou. Entendeu? Mas eu falei, amor, você fez pré-escola? Fez? Ele fez pré-escola, eu também fiz. Aliás, eu fiz os dois aninhos de pré-escola, depois já fui para a primeira série, porque eu entrei adiantado na primeira série. Deve ter sido por isso. Tudo tem que estar na fase certa, né? Essa história, meu filho entrou adiantado na escola, entrou errado. Então, acho que entrou adiantado, entrou errado. É exatamente isso. Efésios 6, de 1 a 3, amor, coloca lá para mim a figura 6, que é o círculo da bênção. Olha lá. Filhos, obedeçam aos seus pais, pois no Senhor, pois tudo isso é justo. Honra teu pai e tua mãe. Este é o primeiro mandamento com promessa, para que tudo te corra bem e tenhas longa vida sobre a terra. olha só, obediência e honra, tudo vai bem e vida longa. É um círculo de bênção. Eu obedeço, ó, eu honro, eu vou bem, eu obedeço, tenho vida longa. Pronto. É um círculo de bênção que nossos filhos não podem sair de lá de dentro. Então, quem é responsável por isso? Eu e você. Então, nós somos responsáveis por esse círculo. A gente tem que mantê-los lá dentro. Obedecendo a palavra de Deus com o promesso que ainda vai ter vida longa. Né? Que nem diz o pastor Joaquim, vai morrer. Obedeceu, vai morrer. Não sei nem imitar, isso é coisa do Leandro. O que não falar para o seu filho, eu já falei antes, né? Quem manda aqui sou eu, quem manda na TV sou eu, de quem que é essa casa. O que que eu posso falar então? Nós podemos e devemos falar sobre o amor de Deus, o mandamento de honrar a pai e mãe, falar sobre os benefícios da obediência. A gente pode virar para eles e falar, filho, você já pensou que se você obedecer ao Senhor, você vai ter vida longa? Por quê, mãe? Por quê? Porque as promessas do Senhor é que você viva com abundância nessa terra. Então, você vai desfrutar do papai e da mamãe cuidando de você todos os dias, das pessoas ao seu redor, de tudo, tudo. Não tem como plantar. Aí você vai falar para ele, tá, você vai plantar espinho e vai colher flor. Você vai plantar e vai colher aquilo que você plantou. Não tem jeito, não tem como. E você vai lembrar isso todos os dias na vida dele. Então, o que você não vai falar é que você, né? Então, tá, ó, menino, é para você obedecer a Deus que eu estou mandando. Ah, é? Você obedece porque o pastor manda? Não, né? Não faz isso, por quê? O pastor está de domingo a domingo aqui pregando. A gente continua, às vezes, do mesmo jeito, sai daquela porta e fala, ô, Senhor, por que me abandonaste? Tem nada a ver com o Senhor, né? Na realidade, é a gente que abandona o Senhor durante a semana, não escuta o que foi pregado no domingo e a gente acha que o Senhor ainda nos abandonou. A culpa ainda é de Deus, né? Enfim, olha o mal entendido sobre a autoridade. A gente vai falar, então, por que a gente não pode ficar usando, abusando da autoridade? Não é para o seu filho chamar a polícia, não. é porque você está abusando mesmo da autoridade. O mal entendido é que a autoridade é estar acima de alguém, dizer a alguém o que fazer. Nós questionamos a justiça disso, pois isso vemos nos pais abrindo mão da sua autoridade. Então, a autoridade é estar acima de alguém, dizer a alguém o que fazer. Então, você só está querendo falar para ele o seguinte, não é assim, quem manda aqui sou eu. Filho, eu sou a autoridade aqui na casa, a mamãe conhece a palavra de Deus e a mamãe sabe o que é melhor para você. Então, você vai me obedecer e aí você vai ensinar a ele o porquê disso. Então, isso é autoridade, isso é um, aquela, e a visão de uma autoridade ruim é quando você manda. Começa. Não sei nem porque que eu olho para você. Eu estou sem óculos, nem estou te envergando. Autoridade sobre a visão bíblica. Eu queria para enxergar aqui. É a próxima, amor. Autoridade sobre a visão bíblica. Deus me chama a autoautoridade sobre a vida dos filhos. Uma autoridade benevolente é uma benção na vida deles. Eles não têm sabedoria, maturidade e experiência de vida. Então, cabemos a nós dar isso para os nossos filhos. Submissão à autoridade a Deus primeiramente. Cada um tem o seu estilo de se expressar, de expressar que quer autoridade. Exemplo. Vamos dar um exemplo aqui, né? Quando você quer dar autoridade na sua casa, você chama pelo nome inteiro. Alisson Vieira de Góes. Pronto. Ele já sabe que você chamou ele na responsabilidade. Quando você chama inteiro pelo nome. É igual quando eu falo assim, Leandro, ele fala, nega, por que você chamou o meu nome? Ele sabe que está com um problema. Então, quando você... Você... Cada um tem o seu jeito de expressar. Quando você chama pelo nome inteiro e quando você fala Vem aqui agora. Ele sabe quem é a autoridade. Você não precisa gritar, você não precisa, entendeu? Falar, quem manda aqui sou eu? Não. Vem aqui agora. Agora, agora. Mamãe está chamando. Pronto. Então, não precisa gritar, entendeu? É só saber que a Bíblia te dá... O que colocou você como autoridade. E como usar essa autoridade. E cada um. E você vai ter que fazer eles se obedecerem da forma mais tranquila. Porque quanto mais você grita, mais ele vai gritar, mais ele vai ficar irritado. Você irou seu filho e você vai se irar também. E como diz o Medrado, você vai pecar. Eu vou irar e eu vou pecar. E é bem isso, né? Porque o problema não é irar. O problema é o que você vai fazer com essa ira. Aí você vai tornar ele um pecado. A figura 9, amor. Tudo é para a honra de Deus. Os filhos não podem falar com seus pais como fala com seus amigos. Temos que ensiná-los o que é justamente nessa fase do zero aos cinco anos. Vocês vão entender que eles não são seus amiguinhos. Eles não podem falar com vocês como com os amiguinhos. A diferença é que você não é amiga do seu filho. Nesse sentido de que pode falar de igual para igual. Você tem que ter amizade do seu filho. Precisa confiar em você. Você precisa ser de confiança. Não é igual o Leandro falando com o dos lares ontem. Vai lá e fala que a mamãe não está. Não. É você mostrar a confiança para o seu filho. Mas não é deixar ele falar de igual para você, não. Eu nunca chamei meus pais de você. Só que cada um tem o seu jeito de falar. Estou querendo de falar que tem que falar o senhor, vossa senhoria, isso, aquele tal. A criança demonstra um certo carinho pelo pai, um certo respeito, mesmo chamando de você. Eu nunca conseguiria chamar meus pais de você. Mas é porque também eu já venho de uma geração que os pais nem falavam. Eles olhavam para a gente e nós obedeciamos. Só que hoje nós temos certeza absoluta de que as coisas só vêm piorando. Então, a gente precisa urgentemente usar toda a palavra de Deus para nos ajudar. Amor, a figura 9, qual que é? Deixa eu ver lá. Ah, definições de... Ah, tá. Foi o que eu acabei de ler agora. Pode passar para o próximo. Amor, é a 10. A criança precisa entender e confiar em seus pais. Foi o que eu acabei de falar agora. Para que tudo vá bem. Filhos, obedeçam seus pais no senhor, pois isso é justo. Então, olha só. Aquilo ali eu vou mandar para vocês. A disciplina é uma missão que resgata com o objetivo de desenvolver a criança para o círculo de bênção. A função da disciplina não é punitiva, mas corretiva. Seu objetivo é positivo e não negativo. Não é o que a sociedade fala. Você está punindo o seu filho. Você está corrigindo o seu filho. Então, olha só. E tá. E como é que eu faço isso? Vamos logo para a gente começar, para a gente ir para o encerramento. Como é que eu uso a palmada, então? Quem é que é a favor de palmada? Pronto. Todo mundo concorda comigo que tem que, ó, esquentar o bumbum da criança. Porque eu, na verdade, minha mãe não esquentava, não, hein? Eu já falei para vocês aqui. A buchinha de lavar roupa fazia curva. Batia bem na nuca. Pou! Matava até largar a tia na pedrada. Uai, mas não obedecia? Queria o quê? Né? Queria apanhar. Então, olha só. Como que a gente faz isso, então? Mor, coloca lá para a gente ver rapidamente o próximo. Olha só. Tá, tá. Isso aqui, tenham cuidado para que ninguém os escravize. Ah, tá. Isso aqui é o que eu falei agora há pouco. Tenham cuidado para que ninguém os escravize. Há filosofias vãs e enganosas que se fundamentam nas tradições humanas e nos princípios elementares desse mundo e não há Cristo. A Bíblia é clara sobre bater na criança e apenas algo mal visto na nossa cultura. Então, para você, se alguém virar para você e falar assim, eu sou contra, você falar assim, olha, você talvez não professa a mesma fé que eu, porque o que a Bíblia diz é que eu não posso acreditar em filosofias vãs e mundanas. O que a Bíblia me diz é o que eu vou fazer. E a Bíblia toda fala que a vara da correção é necessária na vida dos nossos filhos. Então, a próxima vai ser, olha só, então, isso aqui, gente, isso aqui eu vou passar para vocês. São todos os versículos bíblicos que nos dão o direito disso, tá? Ninguém está falando em espancamento, você bater quando está com ira, bater quando você vai, você fala, vou bater, bate a cabeça da criança na parede, não, gente, ninguém está falando isso, não. A gente está falando sobre uma correção e a gente vai ver como é que é essa palmada. Existem limites para isso. Provérbio 19, 18, Disciplina seu filho, pois nisso há esperança, não queirás a morte dele. Olha isso aqui, gente, isso é muito sério. Quem se nega a castigar seu filho não o ama. Quem o ama não hesita em discipliná-lo. Então, vamos passar para o próximo. Então, esses também, são provérbios. Fala sobre a insensatez, disciplinar o filho. Pode passar, amor. São todos que eu coloquei. Como que a gente, então, faz essa palmada? Eu sei que a grande maioria de vocês já usam isso, mas é só para a gente lembrar. Então, nunca bater numa criança em lugar privado, pelo amor de Deus, em público. Aliás, público, privado. Porque o que vai acontecer? Vamos chamar a polícia para você. Não vai ter jeito. Cuidado. Vai tomar o filho teu. E toma mesmo. Toma mesmo. Então, cuidado. Quer ficar sem o filho? Chega lá no McDonald's e sapeca o menino. Que aí você vai ver. Está querendo que leve logo embora. Então, preste atenção. Tira, não bate em lugar público. Porque a cultura fala hoje o seguinte. Se bater no seu filho, você está espancando. Direito da criança e do adolescente. Isso só aplica-se, gente. A violência doméstica. A paz que espancam seus filhos. Não se aplica a nós, como mães crentes, na palavra de Deus. Diga a ela especificamente o que ela fez ou deixou de fazer. É importante que ela entenda. Ela tem que entender o que ela fez. Ela desobedeceu. Uma ordem. Ela fez o que era errado. Então, pensa bem na hora de bater nela. Porque você vai ter que ter respaldo bíblico para você falar com ela. Então, só porque ela tropeçou em você, você não vai dar um tapão na criança. Ou porque a criança, de novo, está desastrada. meu Deus, já está na adolescência? é porque é bem na hora errada que a gente vai bater. Ainda fez ele fazer xixi. Ainda fez ele fazer xixi. Nossa. Ele ainda falou a verdade. Podia ter falado eu, mamãe. Chega. Que bom. Sabedoria, paciência. A melhor coisa é orar. Exatamente. São fases. Exatamente, porque nós vamos ter que ter respaldo bíblico para falar com ele. Aí você vai virar para ele e falar porque eu estou nervosa com o papai. Porque eu estou nervosa com o bebê e você fez com que eu te batesse. Então, imagina, gente. Você vai precisar explicar para ele exatamente qual foi a desobediência dele, o que foi que ele fez de errado para que ele sofresse aquela disciplina. Porque é o seguinte, você já falou todas as vezes, você já repetiu. Essa disciplina é quando realmente passou. Passou tudo o que você já ensinou durante várias vezes. Aí ele vai precisar sentir. Eu gosto muito do Piper, porque ele tem um vídeo fantástico que eu gostei bastante, porque aquela que está na educação agora, a Simone Quaresma, ela é esposa de um pastor reformado, ela tem colocado coisas fantásticas, ela prega sobre tudo isso e ela colocou, ela falou sobre bater. E entrou em polêmica, a internet inteira, uma atriz foi massacrada, só que ela não abriu mão do posicionamento dela. Porque é bíblico, ela tem respaldo, é a fé que ela professa. E as redes sociais, eu coloco o que eu quiser. Você concorda se você quiser. Você tem todo o direito de discordar, mas o Facebook é meu, o Instagram é meu. E ela botou a palavra de Deus e ela tem respaldo para isso. Tanto que a filha do Nicodemus foi lá e colocou um texto que eu fiz questão de compartilhar. Porque eu nunca espanquei o Alisson, mas eu não sou a favor disso. Apesar de eu ter apanhado bastante quando era pequena. Mas é aquela coisa, gente, nós temos que nos lembrar quem são os nossos pais. Foi o que ele falou. Se você não está sabendo essa diferença, é porque sua mãe não é crente. Então, que é o seguinte, porque se os nossos pais, às vezes, não tinham esse direcionamento de Deus, nós podemos cobrar nada deles. Mas a gente pode se sentir protegida por eles pela educação que ele nos deu. Eu falo com o maior orgulho dos meus pais pela educação que ele nos deu. E o Senhor teve misericórdia de mim e cuidou de mim, dos meus irmãos, e tem cuidado. Então, é isso que a gente tem que pensar. Mas cabe a nós agora o que fazer com isso. Enfim, você se assegurou de que ela entendeu tudo certinho, faz ela repetir. Aí, porque você vai pegar ela e você vai levar para um lugar fechadinho. Você vê de vez em quando as mães passando aqui, não vê? Aí vai a criança arrastando. Aí vai. Aí você vê a criança assim, desesperada. Ou passa a Larissa, ou passa a Paula, ou passa a Patrícia, ou passa outra criança. Está assim, minha mãe. Tipo assim, estou indo para o carro, estou indo para o martírio. Por que deve ser que é tão santinho? Não fez nada. Entendeu? Não desobedeceu, não fez nada. Mas está indo, aí eu estou sentada aqui na porta e eu não aguento. A cara, eu dou risada e me peço assim, Deus, tenha misericórdia da criança e da mãe. Porque aí é lá dentro, a mãe vai ficar, né? Eu te falei, agora você vai apanhar. Porque o certo é, você levar mesmo, vai lá no banheiro, corrige, explica o porquê que apanhou. E você tem que lembrar, igual a Ana Luísa falou, por que você está fazendo isso? O pai e a mãe, como nós humilhamos em provérbios, ele faz porque ama a criança. Ele ama de tal forma que ele corrige. O Piper fala exatamente sobre isso. É muito mais fácil quando a criança apanha porque dói, aí ela sente, dois minutos depois ela está pulando e falando que te ama. Porque pelo menos passou. Ele vai lembrar de novo. Opa, peraí, aquela vez que eu fiz isso, doeu, minha mãe me disciplinou e ainda vai vir a palavra de Deus na memória dele. Minha mãe ainda falou que eu não posso fazer porque Jesus não gosta. Porque você pergunta para a Mariana, ela sabe. Eles sabem o porquê. Enfim, o nosso tempo está esgotado já. A criança de 6 a 12 anos, uma das coisas que eu vou até pular aqui, que a gente já falou tudo sobre comportamento, essa criança de 6 a 12 anos é uma fase mais complicada, porque ele vai entrar na pré-adolescência, aí ele vai entrar na adolescência, e se essa fundação da 0 a 5 não foi muito sólida, você vai ter um pouco mais de trabalho. Então, pega firme nisso. Porque se eu falei que não quer tarde, do 6 ao 12 também não vai ser. Então, pega firme com essa situação. Então, o que a gente precisa entender também, gente, quais são as coisas certas e o que não são certas para fazer com os nossos filhos. E aquela coisa da hipocrisia, nós não podemos ser hipócritas, a gente não pode exigir dos nossos filhos aquilo que a gente não faz. Então, antes de começar esse trem, a vida do seu filho, começa na sua. Por isso que eu quis falar tanto sobre o coração. vai para casa, engole, pega isso aqui, fica lendo, fica lendo, fica lendo, e fala, Senhor, tem misericórdia da minha vida e me ajuda a botar isso em prática na vida do meu filho, e aí eu vou entender isso, e aí eu vou conseguir passar para ele de forma legítima. porque se eu não tiver autoridade na palavra, não vou conseguir fazer, eu só vou mandar e não vai resolver nada. Então, o coração, ele direciona o comportamento, que é o que a gente já viu antes. O que Jesus fala é do, sobre, ah, o coração direciona o comportamento. Esses versículos bíblicos, eu vou mandar para vocês, então, o PowerPoint, vocês leem em casa, tá? O que a nossa criança diz e faz vem do coração. O comportamento nunca pode ser, como eu já falei antes, isolado. Cata aquela criança, cuida daquele jeito e esquece do coração. Não pode, não pode negligenciar. Então, nós já entendemos que as nossas crianças são vingativas quando ela, não tem jeito, né? Quem pegou o primeiro? Foi eu. Ah, ela me bateu o primeiro, vingança. Por que você bateu no seu irmão? Porque ele me bateu o primeiro. Vingança. É vingança. Olha isso. Aí a gente pensa assim, ah, tá vendo aí? Agora você não bate mais nele. Bateu, levou. Eu não acredito. Bati. Ele acha que está corrigindo, bateu. Mãe, nem precisa se preocupar, já bati. Tá vendo? Ah, bate nela, acho que eu entendi, ela é bati nela. Bati nela. Vingativo. Agora você vê, como é que a gente, o coração da criança é vingativo, gente. É bem isso mesmo. agora... 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 o pior é que eu vou ter que começar a bater. Ela não... Pelo menos a minha avó não vai me bater. O dia que eu amecei bater, meu coração quase barreu. Eu vou ter que trabalhar isso na minha vida. Mas eu acho que é... Mas sabe o que, gente? Eu... Então, eu acho que é por isso. Porque, por exemplo, eu sempre fui tia e eu ajudei a criar as minhas sobrinhas, praticamente. E eu nunca bati nelas. E aí, com os netos, eu uso a mesma regra. Pode ser uma regra, talvez. isso, entendeu? Ela bate, mas... Aí, ela... Olha, já pensou? Não, pelo amor de Deus. Olha isso. Pelo amor de Deus. Bom, agora, uma coisa que eu quero para fechar, porque a gente não vai poder falar muita coisa mais, porque o meu marido está lá atrás. Ela só apontando para o relógio. Mas é porque... É aquela coisa, né? Gente, vocês veem como é muita informação, mas são informações importantes para a gente. Sabe por quê? É sequencial. Não tem como eu deixar de falar sobre certas coisas aqui, que é para chamar a nossa atenção. O dia, a Letícia mandou um vídeo no grupo que impactou a vida de vocês, da minha vida também, sobre o Paulo Júnior, sobre o negócio. Então, eu não vou poder deixar de falar isso, porque o TED fala muito sobre isso, que lá nos Estados Unidos tem acontecido demais. As crianças que estão se matando, crianças que estão matando outras, que vão para as escolas e matam em série, e vai lá e depois se mata por causa de jogos, aparelho celular, internet, WhatsApp, e os jogos ainda são mais perigosos, porque eles jogam online, vocês não sabem com o que eles estão jogando. Então, é assim, isso é muito perigoso. Então, nós temos que vigiar, a gente tem que orar. Então, se eu já fiz, o que eu faço? Você não vai chegar na sua casa hoje, tomar da mão dele e falar, nunca mais você vai ver. Você vai precisar trabalhar isso aos poucos. Com certeza, você monitora, continue monitorando, tem senha no celular dele, tem a senha, vai para o teu telefone, vai para o teu computador, vai para as coisas, porque isso é perigoso. Muito obrigado, muito, só que eu vou falar de um atendimento que eu tenho na vida e eu quero atirar para todos os me movimentos nunca. É o maior atendimento da minha vida para você dar chocolate. Tá? É… O celular tem que ser sem internet E sem nada que ele tem acesso Porque a gente acha que a gente é cabeça aberta Não tem que ter privacidade nenhuma Eu tenho certeza que cada uma de nós aqui tem uma experiência na família Eu também tenho uma experiência horrível na família Então eu acho assim, nós temos que tomar muito cuidado Como a Simone mesmo disse, por experiência própria Dentro dos nossos lares Então o que a gente tem que fazer? Sem internet, não tem que ter acesso E quando que eles estão prontos então para ter isso? Porque não adianta nada, igual o Leandro falou ontem Você dá o problema, mas não dá a solução Quando eles puderem falar o Salmo 139 Senhor, sonda o meu coração Vê se há em mim algo que não te agrada Quando o teu filho estiver pronto para fazer essa oração Dá o celular para ele, dá a internet E mesmo assim, ore e vigie Porque por mais que ele faça isso Você sabe que nós somos capazes de fazer Então que a gente possa, em nome de Jesus Poder fazer isso Uma coisa que eu quero deixar para vocês Fé e arrependimento é para toda a vida Não é só na fase de criança Ele precisa ter fé e arrependimento para toda a sua vida Se arrepender todos os dias dos seus pecados Eu tenho mais uma partezinha aqui Que eu vou passar para vocês por mensagem Que infelizmente eu não vou poder fazer Que é o resumo desse livro Então, ainda bem que eu deixei para o final Porque eu deixei ele para o final Que são verdades importantes que devemos ensinar aos nossos filhos Então, é um resumo de tudo que eu falei no começo Que é a sujeição à autoridade Ao respeito sagrado pela verdade Hábitos de trabalho São algumas medidas que vão nos ajudar A direcionar os nossos filhos Para que eles tenham um... Gente, que o teu filho... Porque a gente pensa assim Eu quero criar meu filho para ser médico Quero criar meu filho para ser... Amém! Esse é o sonho de toda mãe Que ele seja um bom profissional Uma boa profissional Mas olha O foco não pode estar nisso Ele pode sim ser um médico Que abençoa a vida das pessoas Um médico crente Que além de curar o físico Cura a alma Que leva a palavra Que leva o conforto Uma enfermeira Uma cleaner Uma dona de casa Porque nós somos chamados para ser dona de casa Antes de qualquer coisa Nós somos chamados para cuidar dos nossos filhos em casa E isso nós não podemos negligenciar Coragem Tenha coragem Não se canse de fazer o bem para os seus filhos Não se canse de pregar a palavra Canse, sim De um dia cansativo, sim Cansa, sim Da choradeira Desabafa, sim Com alguém Chama alguém para conversar Chama alguém para orar Confesso que você fez Fiz errado Não devia ter feito Mas não é o fim do mundo O mais legal O melhor de tudo É você confessar É você chegar e falar Eu fiz errado Me ajuda Gente, a gente está aqui para ajudar Eu estou fazendo esse estudo todo Porque eu quero ajudar Porque eu Eu sou avó Eu sou amiga Eu sou Eu sou a esposa do pastor Que está aqui para ajudar vocês A auxiliar Eu lidero as mulheres Então é para isso Nós precisamos Em nome de Jesus Não carregar Culpa desnecessária Essa é a mais pura verdade O que é sua culpa Você assume Sua responsabilidade Assume Começa Tudo de novo E vamos Todo dia um novo recomeço Então o que foi que eu falei O que foi que eu fiz de errado Ah, antes de mais nada Para a gente orar Para encerrar Eu quero sugerir um caderninho De atitude para vocês O Ted Tripp Fez isso na família dele E foi muito legal Então, se você quiser Lógico Você vai para casa Depois você vai procurar Um caderninho Para o seu filho Para a sua filha Para o seu adolescente Para o seu jorna Você vai fazer um caderninho Para ele Do jeitinho que ele gosta Com a cara dele Que tem a carinha Que tem o Homem-Aranha Do jeito que ele quiser Você pede para ele escolher Desde que ele não cante Uma musiquinha Do Pablo Escobar Porque é Pablo Vittar Não sei nem o que Não, Pablo Escobar Tinha que dar o furo Tinha que dar o furo Para encerrar Né, pastor Pablo Escobar Pablo Escobar É bom Pablo Vittar Desde que ele não cante Uma musiquinha Mas pode colocar No caderninho O que ele gosta Né, Pablo Esponja Enfim Aí, o que que acontece Você vai pegar Esse caderninho Você vai encher ele De versículo bíblico Gente Ah, mas como é que eu acho Essa bíblia A Your Version Ela é fantástica Não sei qual aplicativo Você usa Eu uso ela E ela é fantástica Então você coloca lá Por exemplo Coração Então vai vir Milhões de versículos Sobre o coração Comportamento Vai vir Sobre o comportamento Então você vai pegar Esses versículos bíblicos E vai escrever Você vai imprimir Você vai escrever Com a sua letrinha Bonitinha, colorida No caderno do seu filho Você vai colocar Esse caderninho Para ele E duas ou três vezes Por semana Para que não se torne Um tormento Senão você vai virar Vamos escrever Nosso caderninho De atitude Ele vai falar Não Não, tem que ser Um negócio legal Então de dez minutinhos No máximo Quando você estiver Fazendo seu culto doméstico Ensinando ele Você vai pegar Esse caderninho E vai falar assim Vamos fazer então Nosso caderninho De atitude Tá, essa semana Eu fui Eu agi com raiva Então qual é a atitude Que eu tenho que ter Eu vou mandar aquela tabelinha Para vocês Então a minha atitude Não pode ser de raiva Qual que é a minha atitude Em relação a minha soberba Essa Então é essa Que eu vou ter que ter E você vai ler O versículo bíblico Para ele E depois Na outra semana Você vai perguntar Para ele Lembra qual foi A atitude Que a gente teve Semana passada Que não pode ter Que é para semana Após semana Ele ter atitudes Bíblicas Atitudes que transformam A vida dele Então escolhe um caderninho Legal Isso vai ser divertido Porque eles adoram isso Deixa ele colar A figurinha Deixa ele desenhar A atitude dele Faz ele pensar Ora com ele Gente Orem com seus filhos Ora É fundamental Uma criança Que vê uma mãe Ou pai Que ora Que ajoelha Que chora Que se lamenta Que confessa Seus pecados É essa mãe De coração contrito Que é o exemplo Para os filhos Amém Então eu gostaria Que a gente orasse Agora para a gente encerrar E gente Por favor Eu vou pedir de verdade Se vocês tiverem qualquer dúvida Qualquer coisa Que vocês não concordaram comigo Eu não estou aqui Para vocês concordarem Eu discordar de mim Vocês podem vir em mim E falar o que vocês acharem Porque eu trouxe tudo Em versículo bíblico Se você achou Que eu tirei do contexto Para usar como pretexto Para falar alguma coisa Para você Alguma indireta Eu sei Qualquer coisa Por que eu estou dizendo isso? Porque eu sei Que às vezes sai daqui E não chega para mim Para falar E isso entristece Sabe por quê? Porque a gente é irmã em Cristo Então se você não concordou Vem em mim e fala Adriana Não entendi aquilo lá Que você falou E tem mais Eu não concordo E a gente vai conversar Porque O que é bíblico A gente não vai poder discutir Mas o que não é Que foi algo que eu achei Ou por exemplo O caderninho O caderninho É uma sugestão Você vai fazer se você quiser Agora Ensinar seus filhos Com a palavra de Deus Não é sugestão É o mandamento Então está vendo a diferença? Então a gente vai precisar Trabalhar em cima disso aí Amém? Então eu gostaria de convidar a Paula Para vir aqui E orar pela gente Para a gente encerrar